Música 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 E as mulheres, a mamãe vai fazer o melhor Me vai dar o dia, me vai dar o amor E as mulheres, a mamãe vai fazer o melhor Me vai dar o dia, me vai dar o dia E as mulheres, a mamãe vai dar o dia E as mulheres, a mamãe vai dar o dia E as mulheres, a mamãe vai dar o dia E as mulheres, a mamãe vai dar o dia E as mulheres, a mamãe vai dar o dia E as mulheres, a mamãe vai dar o dia E as mulheres, a mamãe vai dar o dia E as mulheres, a mamãe vai dar o dia E as mulheres, a mamãe vai dar o dia E as mulheres, a mamãe vai dar o dia E as mulheres, a mamãe vai dar o dia E as mulheres, a mamãe vai dar o dia Amém. 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 Alors, moi, dans ce soir, je me prends pour Puglio et Gébiens. Mais je vais dire pourquoi, je vais expliquer sur scène, j'entends que les femmes. Bon, les femmes. J'entends que les femmes. Alors, on y va. Rompompo. Rompompo. Allez ! Allez ! Allez ! C'est bien, comment tu es là-bas. On va commencer. Ça va à droite, c'est meilleur. Je ne peux pas parler de politique ce soir. Les Gébiens, ça fait ce que c'est. Allez, va, à droite. Rompompo. 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 Et la première. Rompompo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Aplausos Loco, loco, loco Lala, lala, lala Loco, loco, loco Lala, lala, lala Loco, loco, loco Lala, lala, lala Loco, loco Loco, loco Volvete, loco, loco Volvete, loco, loco Volvete, así Loco, loco Volvete, loco, loco Volvete, así Por tu querer e tu mirar, por tu peça e tu cariño, e eu contigo eu vou contar Se tu vida é para mim, uma vida que eu quero sufrir, eu quero te concorrer Por tu querer e tu mirar, por tu peça e tu cariño, e eu contigo eu vou contar Se tu vida é para mim, uma vida que eu quero sufrir, eu quero te concorrer E aí, a sua parte, para mim, uma vida que eu quero sufrir, eu quero te concorrer Para mim, uma vez que eu quero te concorrer, eu vou te concorrer Você tem que me derra, Sandro Vamos lá! 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 Vamos lá!